Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Que fala dos dois discípulos que já estavam no caminho de Emmaus, que já ouvimos algumas mensagens a respeito. Nós vamos ler alguns versos. E eu gostaria de pedir aos irmãos para que os irmãos se atentassem a certas expressões que nós vamos ler. O capítulo 24 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler a partir do 14. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Nós vamos pular para o verso 28, que diz assim, E chegaram à aldeia, para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, que já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o e lhe o deu. Abriram-se-lhes, então, os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Senhor, pedimos que a Tua Palavra venha mais uma vez de encontro com cada vida, Senhor, neste culto. Que mais uma vez o Teu Espírito venha falar ao nosso coração, venha nos dar o entendimento e a revelação da mesma. Nós já Te agradecemos pelos louvores, pela bênção que enche o nosso coração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, como nós temos visto, nós temos falado bastante a respeito dos encontros que Jesus teve com o homem, ou dos encontros que o homem tem ou teve com Jesus. E uma coisa que me chama muita atenção, e já estamos aí no quinto, quarto, quinto, se eu não me engano, desses encontros, é que todas as vezes que há esse encontro, todas as vezes que Jesus encontra o homem, ele vai ao homem, a vida daquela pessoa, ela é transformada completamente. Ele dá um giro de 180 graus. E nós vemos que Jesus, ele encontra, durante o seu ministério, tudo quanto é tipo de gente. Rico, pobre, príncipe da sinagoga, capitão de exército. Em Jericó, por exemplo, Jesus fala assim com o Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Com o cego, ele fala, levanta. Por quê? Porque para Jesus, não há diferença. A alma é a mesma. Ele não está interessado na nossa conta bancária, quem você é, o que você tem. Ele passa a régua. Por quê? Porque para Jesus, o mais importante é nós dizermos, olha, eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu sou uma nova criatura. E aqui esses dois homens, em mais um dos encontros, o texto fala que eles, como já conhecemos, depois de tudo que havia acontecido já com Jesus, eles saem de Jerusalém, em direção à casa deles. Eu gostaria só de dizer uma coisa, irmãos. Isso não foi uma coisa que só esses dois fizeram, não. Lá no final do livro de João, a palavra fala que Pedro e os outros também foram para o velho caminho deles. Pedro fala, olha, eu vou pescar. Ou seja, ninguém está imune disso. Mas é interessante que esses homens iam conversando a respeito de tudo aquilo. E aí o texto usa uma expressão interessante, que ele fala assim, enquanto aqueles homens conversavam, o mesmo Jesus se achegou a eles. E eu só gostaria de abrir um parênteses e dizer o seguinte, meus irmãos. Jesus é o mesmo. Eu mudo. Hoje eu tenho opinião, amanhã eu mudo. Hoje eu penso de uma forma, amanhã eu mudo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, até ele voltar. E João, ele fala uma coisa interessante lá em Apocalipse, que ele fala assim, ele estava na ilha de Pátimos e ele fala assim, e eu ouvi uma voz como de trombeta, como aquela primeira voz. Ou seja, tanto tempo havia se passado daquela primeira experiência de João até aquele momento na ilha de Pátimos. Sabe-se lá o que ele enfrentou, o que ele passou, mas ele não tinha esquecido daquela primeira voz que havia falado com ele. Sabe por quê? Porque o que tinha falado com ele, aquela voz pertencia à mesma pessoa, Jesus. E quantas vezes nós viemos à casa do Senhor, nós participamos dos cultos, e aquela primeira voz fala conosco, como hoje já tem falado nos louvores, como hoje já falou com essa irmã através de um louvor. Por que não esquecemos isso? Porque a primeira voz, como a que fala hoje, como a que falou ontem, como a que vai falar amanhã, ela pertence à mesma pessoa. Jesus é imutável, ele não muda. Mas, aqueles homens, eles não o conheceram. e a palavra fala que Jesus pergunta a eles assim, o que vocês estão conversando e por que estáis tristes? Mas, o texto não fala em nenhum momento, ou não menciona que aqueles homens estavam tristes. Pelo tom da conversa, eles estavam até frustrados, porque aquilo que eles pensavam, não havia acontecido. mas Jesus faz uma pergunta, por que estáis tristes? Eu olho para os irmãos aqui, eu não sei o que cada um passa. Nós podemos ver alguns irmãos pelo Zoom, nós não sabemos o que eles passam. Mas Jesus sabe. Nessa hora, você que veio aqui, você que nos assiste, volta a falar, eu não sei o que você está passando, mas Jesus está ao teu lado falando, por que você está triste? Qual é a tua dor? Qual é a tua dificuldade? Porque ele conhece. Aqueles dois homens, a dor deles era a dor de alma. Mas, volta a falar, eles não conheciam a Jesus. e prova disso é que nos versos seguintes, eles falam, olha, você não sabe o que aconteceu? Jesus nazareno, Jesus não era de Nazaré, Jesus era belemita, era de Belém. Jesus nasceu em Belém, porque lá foi um milagre. Jesus em Nazaré não operou nenhum milagre, meus irmãos. Interessante isso. Nazaré era uma cidade discriminada. Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem alguma coisa que presta em Nazaré? e eles falam, olha, Jesus nazareno, pessoa boa, profeta, poderoso em obras, fala bonito, mas era o de Jesus nazareno, era o Jesus que não podia fazer nada. E eles gostariam que Jesus fosse aquele que viesse remir a Israel, que ele viesse tirar o jugo que Roma tinha sobre Israel, daquele povo. Eles achavam que Jesus ia vir como Messias, ia criar uma espécie de rebelião, um exército para ir batalhar contra Roma. Meus irmãos, Jesus não veio, Jesus não deixou a sua eternidade, o conforto da eternidade. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é dono de todas as coisas. Ele não deixou a sua glória para simplesmente libertar o povo de um jugo ou trazendo para os nossos dias. Ele não deixou a sua glória simplesmente para abrir uma porta de trabalho ou para abençoar a saúde ou para salvar ou para salvar um ente querido. Ele tem poder? Tem. Mas ele veio para fazer muito mais. Ele veio para tirar você e a minha vida de uma situação de pecado e nos levar para a eternidade. Se ele vai abrir uma porta de emprego para mim, eu não sei. Se eu tiver que passar por problema financeiro ou o irmão ou a irmã passar pelo problema financeiro a vida toda, quando chegar na eternidade você vai andar na rua de ouro. Se eu não tomar cuidado você vai tropeçar no ouro. Vai morar em mansões celestiais. Ah, mas se o Senhor não operar um milagre na minha saúde ou na saúde de um familiar meu. Quando você chegar na eternidade o teu corpo é transformado. Jesus veio para isso. Mas eles não conheciam a Jesus. e essa expressão conhecer ela tem uma diferença entre reconhecer. Quando você não reconhece alguém é porque aquele alguém mudou. Olha, eu não reconheci o Ronaldinho porque ele cresceu, porque o cabelo cresceu, barba, emagreceu. Mas quando você não conhece é porque você não lembra ou porque você não deu o devido valor. Porque volta a falar Jesus ele é o mesmo. Aqueles homens não conheceram a Jesus eles não reconheceram eles não conheciam a Jesus. E aí no final do texto a palavra fala que eles pedem para que Jesus fique com eles e Jesus faz um ato simples na casa deles. Jesus ele parte o pão. E alguns capítulos anteriores aqui em Lucas quando Jesus estava preparando ou participava da última páscoa antes de ser levado à cruz ele fala bem assim ele parte o pão e ele fala assim este é o meu corpo que é dado por vós. E quando Jesus faz esse ato aqueles homens conheceram. Por quê? Porque o homem ele só conhece Jesus verdadeiramente não é reconhece ele só conhece quando ele entende o que Jesus fez pela vida dele. Nós viemos aqui nessa noite nosso coração ele é grato os nossos lábios ele tem um louvor a Deus porque nós um dia conhecemos e entendemos o que Jesus fez por nós naquela cruz. e aí quando aqueles homens eles entendem aquilo eles falam puxa vida era Jesus é Jesus Jesus está vivo meu irmão minha irmã o que eu tenho para falar para os irmãos é que Jesus está vivo Jesus venceu a morte e ele fez tudo isso deixou a sua glória tudo porque ele nos amou e o amor de Jesus não pede nada em troca Jesus ama o homem pronto ponto final não pede nada em troca nós permanecemos na presença do Senhor porque nós temos gratidão nós permanecemos na presença do Senhor porque nós o amamos mas nós o amamos porque ele nos amou primeiro o nosso amor ele é condicional antes de até prestarmos atenção em Jesus ele já olhava com misericórdia para as nossas vidas meus irmãos aqueles homens finalmente conheceram Jesus nessa noite eu não sei a situação de cada um mas eu posso dizer uma coisa que você venha conhecer Jesus nessa noite a parte dele já foi feita ele está aqui ele já pagou o preço você não precisa dar nada você não precisa fazer nada só aceitar só entender que esse amor ele é incondicional que ele nos abençoa sem querer nada em troca você veio aqui procurando uma bênção a tua bênção ela vai vir você aqui veio precisando de um milagre o teu milagre ele vem porque Jesus ele é poderoso e ele é dono e é rei de todas as coisas e nós vamos glorificar o Senhor com esse louvor o grande amor do meu Senhor o rei de todo o universo ele não é o rei ele não é o rei de um país de um país não ele é o rei do todo o universo nós vamos glorificar o nome do Senhor com gratidão glorificar o Senhor glorificar o Senhor aleluia o rei o rei do meu Senhor aleluia o rei de todo o universo Jesus o soberano Deus é sua recente estrela da manhã com o rei de todo o universo o rei o rei olhou pra mim e sem querer pra me trocar não trazer a morte de Deus o meu Senhor Vida é perto de Deus, Deus salvador, amém, salvador, Deus em paz, consolador. Vida é perto de Deus, Deus salvador, amém, salvador, amém, salvador, amém, salvador, amém. Amém, quem vê que o meu Jesus um dia olhou pra mim, sem querer me enrolar, tão grande amor em Deus, o meu Senhor, vida eterna, Deus salvador, amém, salvador, amém. 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 Ele é rocha firme, Ele é refúgio seguro Ele é o grande eu sou Eu vou parar porque senão nós ficamos aqui a noite toda Bendito é o nome do Senhor O Senhor mostrava numa visão Uma mulher que entrou nessa noite Ou que está no culto nessa noite, melhor dizendo E ela tem, literalmente, nós vamos ler o dom literal Mas é uma situação espiritual E ela está com a sua coluna machucada E a sua perna quebrada E ela, por não conseguir caminhar, ela era colocada numa maca E era posta dentro de uma ambulância Mas ao invés dessa ambulância ir Até o hospital, levá-la ao hospital A ambulância parava aqui na frente e deixava ela aqui na porta da igreja E ela entrava Com a maca e tudo Ou era trazida, melhor dizendo Começava o culto, ela nessa situação Mas agora o culto está acabando E ela já caminhava É uma mulher que A perna quebrada não consegue caminhar Problema na coluna Falta sustento para o corpo Vocês não abençam com a doutrina Mas eu estava aqui meditando Nesse dom E me veio um texto Porque Eu fiquei me perguntando Por que ela não foi para um hospital Ela veio para a igreja O hospital A diferença é a seguinte O hospital Quando você fica bom O médio te dá a alta Tchau Vai para casa Aqui na igreja Jesus não vai te botar para fora Você quer ficar aqui o tempo que você quiser Na presença do Senhor Você vai ficar Jesus nunca vai te rejeitar Eu na minha pequenez O homem sim Mas Jesus não vai te negar Então Você minha irmã Isso serve para qualquer um Que esteja passando uma dificuldade Você veio ao lugar certo Isso não é simplesmente um hospital Como eu falei O hospital da alta Tchau Já vai tarde Porque tem outro para entrar Aqui não Aqui é a casa de Deus Há muitas moradas Vamos ficar de pé Vamos ter uma palavra de glorificação Senhor Amém Senhor Porque um dia O Senhor nos tirou das trevas Verdade Senhor E nos trouxe para a tua luz A luz que ilumina os nossos passos E o Senhor nunca nos deixará voltar para as trevas Porque o Senhor é um Deus bondoso Misericordioso Que ama os seus servos Por isso nós adoramos o Senhor E glorificamos por essa palavra Porque mais e mais O Senhor nos fortalece nesse tempo difícil Por isso nós adoramos e amamos ao Senhor Amém De todo o coração No nome de Jesus Amém Glória a Jesus Glorifica o Senhor Adore ao Senhor Aleluia Aleluia Bendita o nome do Senhor Só o Senhor É Deus Amém Senhor Glória a Jesus Aleluia Senhor Mesmo Amém Senhor Amém. O Senhor te olhou para mim, o meu grande Senhor, Jesus. Aleluia. Senhor, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Por esse resgate. Por um dia nós conhecermos esse Jesus verdadeiro, Senhor. Dentre tantos o Senhor nos chamou. Nós te bendizemos por esta oportunidade, esta bênção, este privilégio, Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos por termos a opção e a oportunidade de oferecer a ti o nosso louvor, a nossa gratidão, porque o Senhor é Deus. Por tudo que o Senhor é para nós. E agora aceita, Senhor, este culto. Despeça as nossas vidas de volta aos nossos lares, aos nossos afazeres. Nos guarda. Nos proteja, Senhor. Continue abençoando cada vida, cada família participante deste culto. Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, a igreja pode estar assentada. Estamos encerrando o nosso culto. Aquele que necessitar de uma assistência, de uma oração, nós estamos aqui prontos para atender os irmãos, para orar, para assistir os irmãos. Da mesma forma, pelo Zoom, os diáconos e obreiros que estão participando pelo Zoom, podem tomar a frente, estar à disposição daqueles que precisarem de alguma assistência. Lembrando da Escola Bíblica Amanhã, pelo YouTube, às 9 horas da manhã, horário local. E o nosso culto aqui, 7 e meia, com o grupo B. A todos a paz do Senhor. Amém. Amém. Amém.